Salve, salve, formosa água fria, terra heróica e cheia de esplendor, de forças, lutas e vitórias, de fé, esperança e amor. Só o fértil, semente lançada, no futuro flores e frutos terão, presente e passado, exemplo, de frutuosa e marrante geração, bem nascida e de forte confiança, um povo fiel e hospitaleiro, a cada instante a terra é renovada, do ser supremo, eterno e verdadeiro. Salve, eu fonte, que rege a história, com liberdade e coloção a construir, um jeito novo de fazer memória, basta clareza ao falar e ao sentir. Salve, a terra, segunda de sonhos, de natureza, honrar a beleza, um refúgio, uma cidade baiana, bonançosa, singular, brasileira, belo dia, sol e rua, linda noite, cheio de vidas, de sonhos e amores, honra ao lábaro, azul e branca imagem, do céu azul, estrelado são as cores, bem nascida e de forte confiança, um povo fiel e hospitaleiro, a cada instante a terra é renovada, do ser supremo, eterno e verdadeiro. Salve, eu fonte, que rege a história, com liberdade e coloção a construir, um jeito novo de fazer memória, basta clareza ao falar e ao sentir. Salve, eu fonte, que rege a história, com liberdade e coloção a construir,